Ah, vou eu falar do maior problema da humanidade, boys! Oi galera, tudo bom? Hoje tamo aqui, faque amoroso, onde eu vou responder várias perguntinhas, dar conselhos amorosos Mano, quem é você, Adriana, pra dar conselhos amorosos? Também não sei Quem sou eu? Quem sou eu na vida? Quem sou eu no dia? Quem sou eu na noite? Quem sou eu nas estrelas? Quem sou eu na lua? Nossa, viajei muito agora, velho Aquele quadro onde vocês mandam no meu Instagram, gente Então se você não me segue no Instagram, me segue lá Meu Instagram é arroba adripass Eu sempre aviso vocês quando eu vou gravar um faque amoroso E peço pra vocês deixarem as perguntinhas lá na minha foto no Instagram Então me sigam lá que é por lá que vocês conseguem me mandar as dúvidas Que vocês estão passando com aquelas caralhas de boys Não esquece de dar muito, muito, muito gostei nesse vídeo Dá muito joinha Que aí eu vou entender que vocês estão curtindo o faque amoroso E venho fazer muito mais pra vocês Também não se esquece de se inscrever aqui no canal, galerinha É muito importante que você se inscreva Estão tendo muitos vídeos legais pra vocês Se inscreve aqui embaixo, não custa nada, é rapidinho Vem fazer parte da nossa família E mano, eu preciso compartilhar uma coisa com vocês Vocês sabem que eu adoro compartilhar tudo que eu tô usando Que eu tô fazendo Eu adoro dividir com vocês Eu descobri um aplicativo que é o Aptoide Mas Dri, pra que que serve esse aplicativo? O que que é isso? Ele é uma loja de aplicativos Android Então é pra você que tem Android Eu achei muito legal Porque a maioria das pessoas tem Android, gente Isso é muito demais Porque ele é pra você que tem Android Nesse aplicativo você pode criar o seu próprio perfil E compartilhar os seus aplicativos favoritos com todo mundo Com todo mundo que te segue É muito legal O que significa isso? Que você pode compartilhar os jogos que você mais curte Que você tem mais jogado E aplicativos também que você mais curte Eles tem uma variedade enorme de aplicativos Em um lugar só Isso que eu acho mais legal Você não precisa entrar em milhões de lugares e procurar Aplicativo ali, aplicativo aqui, aplicativo ali Não, tá tudo reunido em um lugar só Se você quiser encontrar algum aplicativo específico Tem a barra de busca Você vai lá e procura o seu aplicativo Outra coisa que eu acho muito legal É que cada aplicativo que você for baixar Por exemplo, você viu um jogo que você achou legal Mas você não tem certeza se você quer baixar aquele jogo Quando você clica no jogo Tem vários comentários de várias pessoas falando sobre ele Se o jogo é bacana Se não curtiram o jogo Se vale a pena jogar ou não Então essa interação é muito legal Vou mostrar pra vocês agora a minha lojinha no Aptoide Pra vocês entenderem um pouquinho como funciona Essa é a minha lojinha no Aptoide, gente É muito legal porque você deixa totalmente personalizado Você coloca fotos suas, fica com a sua carinha mesmo E aqui tem os aplicativos que eu baixo Eu gosto muito de aplicativos de fotos Edição de fotos Porque, né, eu uso isso muito pra trabalhar Você consegue ver todos os aplicativos que eu tenho Que mostra quantos aplicativos que eu tenho Os downloads que eu fiz e quantos seguidores eu tenho Vocês podem me seguir lá Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Pra vocês me seguirem no Aptoide Também você pode vir na página inicial Que ele vai te dar várias sugestões de aplicativos Gente, isso é muito legal Tem os top aplicativos que são mais baixados Últimos aplicativos adicionados no Aptoide Aplicativos de jogos pra quem curte game Que o próprio Aptoide recomenda Aplicativos de vídeos Então ele é separado por categorias Ó, de esportes Você pode clicar na categoria que você gosta mais E baixar os seus aplicativos preferidos Muito legal, né, galera? Então me segue lá no Aptoide Eu vou deixar minha lojinha do Aptoide Aqui no box de informações O site é um aplicativo, gente, que é muito legal Confesso que eu tô viciada real Para responder as perguntinhas de vocês Tem muita pergunta Muito coração partido Não vou citar o nome de ninguém nesse vídeo Pra não comprometer ninguém, né, gente? Muita gente pediu pra não citar Algumas pediram pra eu citar Mas eu prefiro não falar Porque assim, né, fica só um segredinho entre a gente Mas você sabe que eu tô falando com você Tri, gosto de um menino e descobri que ele gosta de mim também Mas tenho medo de ficar com ele Ai, eu sou o bebê e ele não O que eu faço me ajuda a mandar beijos Um beijo, meu amor Eu sei como é isso, gente Antes da gente dar o nosso primeiro beijo A gente fica com muito medo E vou contar uma coisa pra vocês que ninguém conta Mas eu conto porque eu sou dessas Primeiro beijo sempre é muito estranho Muito esquisito Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o primeiro beijo Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês É sempre muito estranho porque você não sabe o que fazer Você não sabe onde enfiar a caralho da língua no rolê Então é bem complicado e é super normal Que você tenha medo Que você fique ansiosa antes de dar seu primeiro beijo Mas amiga, uma hora você vai ter que beijar na boca nesta caralha Então se joga, sabe? Se eu puder te dar um conselho, se joga Medo você vai ter, não tem jeito Ficar ansiosa você vai ficar Mas se joga Porque uma coisa eu te garanto Depois vai ficando muito, muito bom A gente vicia nesse rolê Tri, preciso da sua ajuda Eu tinha ficado com um menino há um mês atrás E tenho quase certeza que desapeguei Mas agora eu desconfio que ele gosta da minha amiga Eu quero esquecer ele, mas não consigo Eu até tento começar a gostar de outro menino Mas não dá Tri, o que eu faço pra esquecer ele E parar de sentir ciúmes dele? Amiga, sabe o que eu acho? Eu acho que se você desapegou dele uma vez Você mesma falou isso, né? Que você quase desapegou Então isso já aconteceu uma vez Eu acho que talvez você não esteja gostando dele O que tá rolando aí É que você descobriu que ele tá gostando da sua amiga E tá rolando meio que uma disputinha aí Uma rivalidade Porque você queria que o garoto gostasse de você E não da sua amiga Eu acho que é mais isso, sabe? Porque se você gostasse dele de verdade Você nem ia ter desencanado E depois voltado a gostar dele Quando soube que ele tava gostando da sua amiga Eu acho que você tem que parar e pensar Será que realmente você gosta dele? Ou será que você ficou com ciúmes Por ele gostar da sua amiga? Pensa nisso Tri, o que fazer com amor não correspondido? Cara, é muito difícil E é o que mais tem no rolê Gente, eu entendo Porque eu sou a rainha dos amores não correspondidos Aliás, todo mundo que eu gosto Não gosta de mim E todo mundo que eu não gosto Gosta de mim Mano, por que que tudo é tão complicado? Mais uma coisa Eu aprendi Levou muito tempo pra aprender Eu ainda tô aprendendo pra falar a verdade Mas cada dia que passa Eu aprendo mais isso Que quando a pessoa não gosta de você Não adianta Você pode tentar fazer o que for Você pode tentar convencer a pessoa Da forma que for Dar cambalhotas rosas Beijar o ciliar de um xarifado Gente, nada vai fazer a pessoa gostar de você Então a minha dica é desencana Tem milhões de boys por aí no mundo A gente fica muito, né Fixado naquela pessoa Mas tem milhões de pessoas Então desencana Se ele não gosta de você Deixa ele pra lá Com certeza você vai encontrar alguém Que gosta de você de verdade Adri, tenho um namorado Mas ele não dá muita bola pra mim Mas não consigo largar ele Porque eu amo ele O que eu faço? Ai amiga, eu acho que se você namora uma pessoa Que não dá bola pra você Qual é a lógica desta caralha? Não vejo sentido em você estar com alguém Que não te dá valor Eu acho que você tem que conversar com ele Falar isso pra ele Falar que você tá chateada Você sente falta dele Que você sente que ele não tá nem aí Que ele não dá bola Senta e conversa com ele E vê o que ele fala Agora se você ver mesmo Que ele realmente não tá nem aí Termina porque não vale a pena Sim, meu nome é Adriana também Oxará Adri, minha colega gosta do mesmo menino que eu E às vezes ela fica falando alto pra ele Que eu gosto dele Mano, que falsiane E ele fica envergonhado E eu não gosto que ela fique falando isso O que eu faço? Miga, manda ela parar Primeiro de tudo Ela sabe que você não gosta que ela faça isso Porque às vezes a gente não gosta de uma coisa Mas a gente não fala A gente fica com medo de falar E perder a amizade da pessoa Mas você tem que falar Fala pra ela Eu não quero mais que você faça isso Eu não gosto disso Por favor, para Se ela for sua amiga de verdade Ela vai parar Se ela não parar Mete o pé na bunda rosa dela Porque ela não merece a sua amizade Adri, fiquei com o boy no cinema Eu nunca tinha visto ele na vida Até aí tudo bem Ele pegou meu WhatsApp E começamos a conversar muito E eu gostei muito dele Ele disse que também gostou muito de mim E eu quero chamar ele pra sair Só que não tenho coragem Nunca tive medo de tomar iniciativa com ninguém Só que no caso dele Eu me sinto muito segura Adri, me ajuda o que eu faço Acho que também não tem o menor problema A garota tomar iniciativa, sabe? Acho uma besteira Ai, só o boy pode tomar iniciativa Então, se você tá afim de chamar Chama ele pra sair Mas assim, uma coisa que eu aprendi Chama uma vez Se o garoto falar Ai, não, não posso Aí, amiga, desencana Porque ele não tá afim E se o garoto tá afim Ele vai querer te ver Ele vai querer sair com você Você vê que ele não quer Que ele deu uma resposta Meio que, tipo, dando uma desculpinha Desencana Bri, você acredita em namoro à distância? Eu acho que depende muito da situação Eu acho que depende muito do tempo de namoro Da confiança que você tem na pessoa Pra mim, eu, Adriana, a Dada Não daria certo Porque eu não consigo ter um namorado Que eu não vá ver Que eu só vá ficar falando por telefone WhatsApp, essas coisas Então, pra mim, não rola Pra algumas pessoas, funciona Então, acho que depende muito da cabeça dos dois E manda beijos Sou muito sua fã Um beijo, meu amor Então, eu tenho 12 anos E estou ficando com um garoto Você acha que eu conto pra minha mãe? Me responde, por favor Vou ser bem sincera com vocês Eu não falava dos boys que eu ficava pra mami Mano, se ela vê esse vídeo, eu tô ferrada Eu só contei pra ela Quando foi realmente um namoro Um relacionamento mais sério E aí, eu tive que apresentar o boy pra ela Então, se você ver que é uma coisa Que tá começando a ficar séria Ou que vocês estão ficando com mais frequência Aí, eu acho bacana contar Falar quem é ele E pedir a opinião da sua mãe E tem um menino que eu gosto muito Mas não sei como ir conversar com ele O que eu faço? Isso é muito normal A gente ficar com medo Segura de como chegar no boy pra conversar Eu acho que depende Ele é da sua escola Se ele for da sua escola É bem mais fácil Porque vocês têm vários assuntos em comum E eu sempre falo Que a melhor coisa São as redes sociais Gente, puxa assunto nas redes sociais Porque você não tem que ficar de cara com o garoto, sabe? Você consegue se soltar mais Então, puxa algum assunto no WhatsApp com ele Se ele for da mesma escola que você Pergunta alguma coisa da escola Da prova que teve Ou que vai ter Comenta alguma aula estranha Que teve algum professor Que você não curte Ou que você curte Assunto pra quem é da mesma escola Que você não falta Pode também acontecer De você não ter o WhatsApp dele Mas tem Facebook E outras formas de você mandar mensagem pra ele Face é legal também Instagram, essas coisas Que você pode ver o que ele curte Sabe? De repente ele curte uma mesma banda que você Daí vocês podem conversar sobre essa banda Então ele assistiu recentemente um filme Ou uma série que você também assiste Vocês podem falar sobre isso Você pode curtir uma foto no Instagram dele Mas não faz a louca E sai curtindo todas as fotos também no rolê Use as redes sociais É a melhor forma de você conversar com o boy E não pagar micão Última pergunta desse faque amoroso Si, eu tô mal Pois descobri que meu boy Andava saindo com a minha mãe Mano, como assim? Mas o pior não foi isso Eu peguei eles fazendo Cara, essa história não pode ser verdade No quarto E mano, ele veio falar comigo Pra terminar e tal Tudo bem Eu falei que eu sabia E foi acabar tudo com a minha mãe Dia seguinte na escola Vi ele pegando Minha irmã Falei tudo o que eu sabia pra ela E ela não acreditou E ficou brava comigo Minha mãe não quis confessar E dizer a ela que era verdade E agora, Adri? Como lido com isso tudo? Conto pro meu pai Minha mãe traiu ele O meu ex E atual da minha irmã Como faço pra que a minha irmã Acredite em mim? Por favor, me ajuda Beijo Eu tô chocada, Rosa Cara, não é possível Que essa história seja real, gente Primeiro Quantos anos tem esse garoto? Porque amiga Eu não consigo ver muito bem O seu Instagram Porque ele é fechado Mas pela sua foto De perfil Que eu não vou citar seu nome Claro Parece ser muito novinha Ficar com a sua mãe Do que a sua mãe é casada Com o seu pai Ou seja Além do seu pai ser o corno do rolê Sua mãe pegou Garoto tipo menor de idade E ainda ficou com a sua irmã Que eu também não sei Quantos anos tem Gente, o que que é isso? Eu nunca vi nada parecido na minha vida Pra mim não parece verdade essa história Mas se ela for verdade Eu acho que você tem que fazer Contar sim pro seu pai Porque ninguém merece ser enganado Coloca todo mundo junto pra conversar Eu colocaria porque eu sou dessas Chama sua mãe Chama sua irmã Chama o seu pai Chama o garoto Põe todo mundo junto e fala E aí, quem ficou com quem? Mano... Não é possível que isso tenha acontecido Se esse boy existe Se essa mãe existe Eu desejo que os dois estejam andando na rua E que dois ônibus rozem Uma voadora neles no rolê Eles quebrem todos os dentes da boca Que eles fiquem um ano sem poder beijar É nóis E aí, quem ficou com quem? E aí, quem ficou com quem? E aí, quem ficou com quem? E aí, quem ficou com quem?